Pessoal, olha só, tensão superficial, o galera perguntou, né, o que é essa história de tensão superficial? Tu vê, isso é uma discussão que, assim, matematicamente a gente nunca vai fazer no ensino médio, porque é terrível fazer o cálculo de tensão superficial no ensino médio, então não existe essa cobrança. Existe a cobrança do que é essa tensão superficial e exemplos, por exemplo, de ela atuando. Um exemplo muito legal de tensão superficial é aquilo que a colega disse, quando a gente pega um copo d'água e enche ele com água, olhando bem de perto, tu vê que a água não está plana. Ela tem aqui, próximo da superfície, ela tem uma curvinha, se tu olhar bem de perto, se a gente fosse dar um zoom aqui, assim, ó, a gente veria que aqui nessa partezinha a água está assim, ó, está altinha, beleza? Dependendo do líquido, ocorre o contrário, tu bota lá na pipeta, na proveta, pode acontecer de ficar assim para baixo, ó. Isso depende do tipo de tensão superficial, depende do líquido, tem líquido que vai ficar assim no tubinho e tem líquido que vai ficar assim, ó, no tubinho, beleza? Aquilo é um indício de que tem força às outras, além da gravidade, atuando na brincadeira ali, o empuxo, né? Por exemplo, fica evidente a tensão superficial quando a gente bota uma lâmina de barbeada em cima da superfície de água, a lâmina é de aço, pô, e ela flutua. E não é um barquinho, não é um barquinho, não é um empuxo, ela é uma lâmina. Mas basta tu botar uma gota de detergente ali, vai quebrar a tensão superficial da água, ela afunda na hora. Então, também é bacana lembrar que o detergente é um cara que quebra a tensão superficial da água e com isso a água molha melhor. Tranquilo? De onde vem essa tensão superficial? H2O. Que forças moleculares existem entre as moléculas de água? Pontes de hidrogênio. Ou seja, existe um compartilhamento de elétron entre átomos de hidrogênio próximos, né? Formando uma união entre duas moléculas de água. Você já deve ter percebido, pega uma superfície, começa a jogar um monte de molécula, de gotinha de água. Daqui a pouco elas começam a se grudar, não firma só uma pocinha de água. As gotículas de água vão se atraindo uma outra. Porque H2O tem ponte de hidrogênio. Quando uma molécula de hidrogênio está próxima da outra, ela cede a vontade de se atrair para compartilhar o eletronzinho ali. Então, tu vê. É importante saber que a tensão superficial da água é o que deixa a água com aquele formato que tu comentou alterado, não perfeitamente plano. É o que faz a água não molhar, às vezes, direito a nossa mão na hora de lavar a mão. Por isso, o sabão é importante para modificar a tensão superficial da água também. Beleza? Tem uma experiência que é muito legal de fazer, que é tu pegar um papelzinho, tu corta um papelzinho assim, mais ou menos. Tu corta um papelzinho ou uma lâmina, pode ser de metal também, mas pode ser um papelzinho. Tu corta dessa maneira e bota ele para flutuar na água. Certo? E bota uma gota de detergente aqui. Cara, esse negócio vai disparar, vai começar a andar na água. Assim, para frente. Uma lanchinha envolvida por tensão superficial da água. E a maizena, quando tu põe a água e tu toca nela e não suja a tua mão? Pois é, pois é. Aí eu acho que interessante. Quando a gente mistura na água a maizena e a galera brinca de caminhar em cima e tal, dá a sensação de que tem alguma coisa anormal acontecendo ali. Mas é que as pessoas não brincaram suficientemente com a água para perceber o que está acontecendo. A melhor maneira de perceber o que está acontecendo com a piscina cheia de maizena lá, é pegar a tua mão e bater com toda a tua força na piscina. O dia que tiver mergulhado. Tu vai ver como vai avermelhar a tua mão e como vai doer. Podes até brincar com mais um amigo. Vamos ver quem dá mais porrada na água e quem desiste primeiro? Depois de umas três faladas na superfície da água. Assim com a mão, tu vai, ah, não quero mais, não quero mais. Vai estar inchada a mão, vermelha e vai dar dor. Ou seja, a única diferença entre água pura e água com maizena é que a água com maizena é muito mais densa do que a água pura. Ou seja, se eu tento deslocar ela, eu vou precisar fazer mais força, já que tem mais massa sendo deslocada. Então, se eu vou lá na maizena e começo a fazer assim, eu vou estar batendo com força no chão. Vai ser quase como fazer isso aqui mesmo. Na água, eu até poderia fazer isso, mas eu teria que fazer com tanta velocidade contra o chão que meu corpo não consegue. Mas tu vê, é possível caminhar na água, não para o ser humano, mas para um animal que tem as patas muito mais veloz que a do ser humano, é possível caminhar na água sem usar a tensão superficial da água. Diferente de alguns animaizinhos que caminham sob a água usando a tensão superficial. Beleza? Certo? Pois não. É, eu vou te dar um assunto para ele, porque era a pessoa realmente caminhada sobre a água, e eu estava tendo, e eu estava tendo, e eu estava tendo. Essa técnica que eu queria usava para andar em volta, é assim. É, na verdade, eu também vi isso, só que eu vi no pânico. E quando eu vejo no pânico, eu automaticamente desconfio. E como nunca houve um ser humano que deu dois passos sobre a água, é feito. E parece muito legal. É, não, mas é Descobro. Descobro que é ganhar dinheiro. Uma vez eu vi no Descobro, o cara que descobriu que o treco das bermudas tem buracos negros microscópicos, que migram e desaparecem. Certo? Ó, um cara, né, de acordo com ele, ele achou um documentário, para tu ver como os caras são mal intencionados. Um cara querendo provar de ser esse. Isso, exatamente. E outra, chega um cara lá na Austrália, ah, não, sou campeão mundial de correr em cima da água. Porra, tu é campeão mundial, cara, eu sou. Ó, e tu pode vir no Brasil fazer uma demonstração para sair? Claro, cara, deposita a passagem e tal, tem mais o honorário ali, tu, eu vou aí fazer a demonstração. Aí ele vem, e na hora que ele vai brincar, a galera percebe, é, na verdade, tu não caminha na água, né, cara? Dá dois, três passos ali, a posição da câmera dá a sensação de tu caminhar na água, mas tu afundou que nem um prédio. Ah, mas esse é o nosso caminhar na água. O cara já está ali, o programa já está para ser filmado, vamos filmar. E aí, de repente, né, dependendo da maneira como é apresentado, dá a sensação de que é verdadeiro. Mas, infelizmente, não. A agilidade nas pernas seria muito maior que a do Sain Bolt lá, para o cara poder caminhar na água. Mas não se esqueça, um carro desliza na água, quando pega uma poça d'água, né, ele dá uma aplainada na água, esquiar. Esquiar na água é um exemplo do caminhar na água, né, e o cara esquia sem esquina, com o pé no chão. Só que a lancha precisa ser uma monstra de uma lancha, para poder puxar o cara, né. Então, cuidado com isso, a tensão superficial da água existe, tem vários efeitos interessantes. O detergente quebra a tensão superficial da água. Botando maisena, aumenta, sim, a tensão superficial, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que fica denso, e quando eu quero deslocar uma massa com grande velocidade, eu preciso de grande força física, meu amor. Quanto maior a massa, maior a aceleração, maior a força. Por isso que se eu caminhar suavemente, eu vou afundar, certo? Se eu caminhar suavemente, eu afundo na maizena. Eu tenho que caminhar batendo com força no chão, beleza? Eu ia tentar espalhar a maizena com tudo. Como ela está grudada uma na outra, a força que eu precisaria seria enorme. Força suficiente para me manter em pé na maizena. Uma vez eu vi um laguinho, era muito pequenininho, só que um cara veio de moto, de uma distância muito maior, ele realmente conseguiu atravessar. Sim, sim, isso é absolutamente plausível. Eu vi uma vez uma demonstração, o cara pegou um biquizinho, um motor V8, ninja, e umas rodas gigantes, e não era um laguinho, era um mar. Aí ele chamou um monte de gente para assistir, a TV para filmar, e vamos ver se eu consigo, até quando eu consigo ir. E ele foi um monte, ele avançou uns 200 metros na água. Só que na hora que foi perdendo velocidade, afundou, afogou o motor V8 dele, certo? Mas é isso mesmo, dependendo da velocidade, eu lembro de estar esquiando, e cair e chegar a ficar três vezes na água antes de afundar na água. Então, você está tão rápido que na hora que você cai na água, você bate na água uma vez, levanta de novo, que nem uma pedrinha quando a gente joga na superfície de água, certo? Então, pode acontecer. Beleza? Alguém fazer uma última colocaçãozinha? Pessoal, olha só, mudando de saco para mala, página 7, estamos no volume 9 da Física C, selecionei o exercício que a galera pediu e coloquei as fórmulas clássicas aqui. Campo magnético gerado por fio reto, campo magnético gerado por espira, campo magnético gerado por solenoide. Como é que eu sei para onde aponta o campo magnético? Pega no fio com a mão direita, e o dedão apontando para a corrente. Só que essa primeira questão é de magnetismo. Observe a figura abaixo com atenção. Só que um ímã sustentado por um dinamômetro é colocado um segundo ímã idêntico, com polos opostos, se defrontando, sendo a força indicada igual a 0,2 N. O que esse dinamômetro está calculando, galera? O que ele está medindo? Isso, galera, eu tenho o peso do ímã. E já que os opostos se atraem, tem uma força, vamos chamar de força magnética. Acorda comigo? Esse peso mais a força magnética está dando 0,2. Em seguida, o ímã superior é invertido, de modo que os polos iguais se defrontem. Sendo a indicação do dinamômetro agora igual a 0,1 N, adote o valor 10 m por segundo ao quadrado para a seleção da gravidade, e assuma que os campos dos ímãs sejam uniformes em toda a região do experimento. É a única parte absurda dessa última frase. O campo magnético de forma tem que ser com as linhas paralelas, né? E nós vimos que as linhas de campo magnético de um ímã como esse, um ímã de barra, elas são retorcidas ali ao redor. Mas tudo bem, não vai interferir. Quando eu inverti o ímã, como é que ficaram as forças? O peso continuou para baixo, mas a força magnética passou a atuar para cima. Logo, essa leitura de 0,1 é P menos força magnética. Duas incógnitas, duas equações. Isola numa? Ou, se nós preferirmos, podemos somar as equações. Assim, a gente descobriria que 2P é igual a 0,3, o peso do cara é 0,15 N. Não sei quem perguntou. Determine a massa de cada ímã. Peso igual a N vezes G, 0,15 é igual a N vezes 10. Passa dividindo. Massa igual a 0,015 quilogramas. 15 gramas. Certinho? Então, o detalhe era fazer o diagrama de corpo livre na situação 1 e na situação 2 para conseguir uma equação que relacionasse o peso e a força magnética. Questãozinha boa essa aí. Embora a matéria seja simples, essa aí o cara já tem que estar bem ligado para matar essa questão. Muito bem. Vamos para a 27,11. E aí, vamos lá.